Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal, novamente família, cá estamos aqui com mais um react pra vocês E galera, hoje nós vamos reagir ao negócio diferenciado aqui no canal, só que é sério, não façam isso em casa De verdade, coração E mas família, se você gosta de react aqui no canal, já deixa aquele gostei boladão e responda aqui embaixo nos comentários O que que você gostaria que o Mano Paul reagisse, tá certo? Quem postar ideia mais bacana, o Mano Paul vai mandar um salve no próximo vídeo E tamo junto, vamos lá Spockinho, vamos lá mulher Cote Vamos pro vídeo aqui ó, opa, já apareceu aqui ó, não repita isso em casa Por favor, vamos lá Não repita isso em casa É um celular antigo, que parece um tijolão Ah, e esse vídeo aqui é do canal do Zé Graça, o link original vai estar aqui embaixo na descrição, família Meu Deus do céu Esse cara não tem o que fazer da vida dele Meu Deus Micro onda só é feito pra pôr comida Eita, já zoou a tela Já zoou a tela que foi aqui Vamos ver o que acontece O fumacê vai tomando conta ali do aparelho Meu Deus Eita, fuma... Caiu, já era Olha só Ele caiu Não aguentou Vamos ver o que tá acontecendo O que que tá acontecendo, Jesus? Domina por completo o ambiente Olha lá Ó, faísca Tem lítio inflamado Pegou fogo Tá pegando fogo, bicho Eita, vizinho Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo Explodiu o celular A bateria no caso E agora é fogo Nossa Para com isso Apaga Extintou Nossa Galera, lógico que isso não ia dar certo Lógico Isso é pior do que esquecer garfo da comida aí O cara Joga ali o extintor, claro No momento de pânico E ele consegue controlar bem a situação Veja Que com a pungência que ele foi tacar Toda a sua sapiência científica Até a câmera Nossa, é muito tóxico isso Mas acontece Foi no momento de uma câmera frontal Trinta minutos depois Trinta minutos depois O Lord mostra ali pra vocês Nossa, acabou com o celular O que aconteceu com o celular Olha lá Virou um bicho, né Um plasma desgraçado Não, destruiu Destruiu Viu uma bola unificada Mas o chip da operadora Ah Lógico, né, mano O chip da operadora O negócio resiste a Altas temperaturas E se você quiser ver Experiências Mano Que loucura, família Que loucura Vocês viram o que que acontece Mano, não façam isso em casa Por favor, família Nunca façam isso em casa E agora É esse daqui Esse daqui, família Coca Na lava O que que vai acontecer Olha só lava E daí lava de verdade Já era Vai estourar Alô, já era Abriu Tá vazando o coquinho Que desperdício Olha isso, galera Já era Derreteu é tudo Derreteu é tudo, man Cê é louco Já era Olha lá Outro ângulo Outro ângulo Olha a lava, galera Isso é muito 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 Quente Ali Já derreteu o fundo Mano Cê é doido Maluco Cê é louco, galera Lava É algo Surreal De quente, mano Mas, galera Se você gostou Desse vídeo Deixa aquele gostei Mano Eu não imaginava Que tinha as pessoas Que colocavam as coisas No micros Assim Não coloca Não façam isso em casa Pelo amor de Deus E família Poste aqui embaixo Nos comentários Pra você participar Do próximo filme Próximo filme Não Próximo vídeo Ainda não chegamos Nesse nível de filme Um forte abraço Olha o pó Fiquem com Deus Tchau Rói 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 Rói